Olá, boa noite. Você escolhe na tela do SBT Interior e mais um sábado trazendo para você entrevistas com candidatos ao cargo de deputado federal aqui pela nossa região. Então, lembrando que estamos convidando os candidatos com base em cidades do oeste e também do noroeste paulista e que tenham representatividade no Congresso de mais de cinco cadeiras na atual legislatura. Meu convidado de hoje, deste sábado, é o Osmar Pereira, o Mazão. Ele é candidato pelo Patriota. Uma boa noite para o senhor. Seu tempo de entrevista será de seis minutos. O senhor é empresário do ramo da construção civil e também tem um escritório de seguros. Por qual motivo resolveu as candidatárias a deputado? Casagrande, sair com esse objetivo de estar representando o povo brasileiro que vem muito descontente com a política do cenário nacional, certo? Nós passamos por uma crise institucional muito grande, certo? Devido à corrupção, devido à lavagem de dinheiro que vem aí falando do cenário político. E estamos precisando de uma reformulação dentro da Câmara, seja ela no Estado, seja na Câmara Federal. E políticos verdadeiros comprometidos com a verdade, com a honestidade, com a ética, com o trabalho e com o povo. Esse foi o meu intuito. Você teve três disputas aí. A vaga de vereadoria em Ilha Solteira, que é a sua base eleitoral. E também foi secretário, ocupou uma das pastas na Prefeitura também de Ilha Solteira. A sua experiência em cargos públicos é muito pequena. Por que um votão alto, já como deputado federal e não estadual, por exemplo, que requer um pouco menos de votos? É, como eu comecei na política aos 16 anos, militando em partidas com a juventude. Passei por três partidas e hoje estou no patriota. E a minha área de atuação na área de seguros e na área de previdência também, vem locado à esfera federal, certo? Então, o meu trabalho, eu não me consegui enxergar em outro cargo, a não ser candidato a deputado federal. E muita gente me perguntou, por que você não saiu candidato a deputado estadual? Isso não tem muito a dizer. Disputar o Estado e disputar a cadeira federal vai muito da linhagem do político. E eu me encontro muito na linhagem federal. Participei de campanhas só a nível municipal, certo? Assumi uma pasta num governo municipal da juventude. E agora, com esse partido patriota, eu vim disputar uma cadeira federal. O partido fez as escolhas, a gente colocou o nosso nome, as nossas ideias, os ideais. Vem de encontro a minha performance como um candidato e a minha maneira de lidar e de entender o Noroeste com o povo. Então, a performance povo, sofrer nessa região a situação que está, essa região nossa, essa calamidade, e as ideias e o conceito político que é importante para fazer as novas mudanças e a reformulação no cenário político. Quais mudanças que você acha que são mais importantes e que vão impactar bastante aqui na região? A nossa região do Noroeste Paulista e do Oeste Paulista, uma das coisas importantes que a gente tem perdido o espaço para a divisa de estados como o Mato Grosso do Sul, que está bem perto da gente ali na minha locada, a Idilha Solteira. Em outros estados comparados como Goiás, Minas Gerais, Paraná, a gente precisa quebrar a guerra fiscal. A guerra fiscal é o nosso maior problema na questão da geração de emprego. Emprego é a dignidade do ser humano, onde o ser humano começa tudo na vida. Começa o seu trabalho, começa a sonhar, começa a se autoprogramar na vida. E quando eu tenho rodado, andado pelo Noroeste, e tenho também por outras cidades, da Alta Paulista, da Paulista, Sorocabana, do Oeste Paulista, o eleitor fala, poxa, deputado, quando chegando lá, assumindo a cadeira, a cadeira, olha pela gente, pela questão do emprego, emprego e saúde, são dois temas importantes que são muito citados pelo povo. Mas de que forma você conseguiria fazer isso para ajudar a região? Eu penso que a gente devemos criar uma bancada fortalecida no nosso Noroeste Paulista, com os deputados da região, pedindo para que o nosso governador, se eleito, apanhamos o Márcio França ou outro governador, não importa, a gente trabalhe para que as empresas que estão na cidade de mais de 100 mil habitantes, elas possam se instalar no interior, certo? Com isso, a empresa, uma nacional, uma multinacional, uma empresa EPP, ME, de pequeno porte, que ela comece gerando 10 empregos, 100 empregos, 1.000 empregos, ela fortalece a economia local. E qual que é a contrapartida? A empresa entra com a sua estrutura, com o fortalecimento da economia, certo? E o governo municipal, junto com o governo federal, nessa guerra fiscal, pedindo os incentivos fiscais do ICMS, a empresa deixaria de pagar ali por 10 anos, 15 anos, não vai deixar de pagar. Ela vai ter uma isenção por um tempo, porque ela já entra com a contrapartida do fortalecimento da instalação da empresa, da geração de emprego, e isso já vai gerar rótis importantes para o nosso Noroeste Paulista. E nós não temos problema com logística, em transportar a matéria-prima e transportar o bem industrializado. Nós temos um rio navegável, Paraná, o Tietê, aqui na nossa região. Temos aeroportos aqui em Rio Preto, ali perto da cidade do estado do Mato Grosso, que é Três Lagoas. Temos uma rodovia excelente, uma das melhores ainda do estado de São Paulo. Sei que precisa melhorar muito. Então, se a gente conseguir quebrar esse incentivo e trazer as empresas que estão muito locadas em cidades grandes, lembrando que, Casa Grande, o estado de São Paulo é o maior polo industrial de todo o nosso país. Então, é só quebrar essa questão. Você entendeu? Quebrando essa questão do ICMS por um período, e a empresa podendo se instalar, a gente vai poder amenizar os problemas, os conflitos, e fortalecer a economia local. Você citou que vai ter que fazer uma dobradinha com o futuro governador, citou o Marcio França. Caso ele não venha a ser eleito, isso atrapalha os seus planos enquanto deputado? Não. O deputado também tem que entender que ele, eleito pelo povo, ele é apenas uma caneta de trabalho. É um instrumento de trabalho do povo, mais nada que isso. Ele está ali para representar o povo, ele está ali para ser cobrado pelo povo, ele está ali para fazer a vontade do povo. O político sai, ouve o povo e leva até as esferas maiores. Em quem seja o governador que assumir, o meu trabalho, um dos meus temas vai ser essa guerra fiscal. Eu vou tentar lutar e quebrar. Você pega que o Noroeste Paulista, ele é solteiro, Itapura, Castilho, você não vê empresas, você não vê empresas, você vê micro empresas, você não consegue ver uma geração de emprego. E isso fica estagnado. Muitas vezes a pessoa sai do interior para ir para a capital, sai do interior para ir para os polos grandes, mas também chegando lá está saturado. Então a gente tem que fazer uma linhagem só. Não precisamos mais sair e ir para a capital. A capital pode vir até nós, no interior. Seu tempo chegou ao fim, candidato, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Foi um prazer. A gente vai para o intervalo, agora na sequência eu volto com mais uma entrevista aqui no Você Escolhe. Até já. De volta com você, Escolhe, na tela do SBT Interior, dando sequência às nossas entrevistas. Agora estou aqui no estúdio com o professor Oswaldo, candidato a deputado federal pelo Patriota. Uma boa noite para o senhor, candidato. Boa noite. O senhor é professor, como o nome de Urna já diz. E por qual motivo resolveu, então, candidato, disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados? Eu aceitei esse convite em razão do acompanhamento que tenho junto ao nosso meio político brasileiro e também acompanhando o meio empresarial. Como o senhor avalia hoje os deputados que lá estão? Eu acredito que necessita de uma atuação mais segura, mais precisa, que verdadeiramente possam falar em defesa do trabalho e do emprego. Por que o senhor acha que até então não conseguiu se atingir isso? A gente vem falando muito em renovação, a toda eleição a gente chega e fala de renovação, mas o formato político faz com que os mesmos continuem trabalhando lá. Por que o senhor acha que agora vai ser diferente? Eu acredito que o nosso povo está mais consciente, ele está mais observando as atuações e os desmandos que têm ocorrido no meio do nosso Congresso Nacional. Quais são as características, na visão do senhor, que são fundamentais, que são essenciais, valores que não se pode abrir mão para quem quer disputar uma cadeira e quer atingir então a representatividade aqui do Estado de São Paulo? Seriedade, transparência, verdade e lucidez. Atitude. São palavras que na teoria são muito boas e como colocar isso em prática? Não deixando apenas, teoricamente, para que seja lido ou apresentado, mas sim colocando em prática, brigando à frente para que isso possa verdadeiramente ocorrer. Então, candidato, o que eu questiono o senhor também em relação à sua categoria, quando a gente chega e fala sobre os professores, qual é a sua visão então da categoria hoje? Hoje é uma categoria esquecida, abandonada, que, no entanto, necessita de ser lembrada porque conduz os destinos da nação. E qual o caminho para que se melhore isso? É que o nosso Congresso, os nossos governantes e que nós, no caso eu, lá entrando, possa verdadeiramente me colocar em defesa dessa categoria. De que forma? Propondo, com propostas sérias, seguras, com alterações, inclusive, no sistema educacional de ensino, que hoje está praticamente falido. Mas, por quê? Pelos desmandos e pela má administração que hoje ocorre. Quais seriam, por exemplo, essas propostas que o senhor teria para a educação? O senhor iria sugerir ali, fazer votações para que tivessem essas mudanças? Primeiro, uma reunião de urgência entre a categoria, a sua gestão e também o Congresso Nacional, o governo. E apresentando aquilo que é prioridade para que seja verdadeiramente dado as condições de trabalho. E a prioridade é valorização e a inovação ou renovação desse sistema educacional que aí está, onde o professor, ele é considerado como nada e ninguém. Não é respeitado nem dentro da sala, nem fora da sala e nem pelos gestores que aí estão nos dias de hoje. A gente vê muito o investimento no ensino superior, mas o ensino de base muitas vezes é deixado de lado pelos governantes. Na opinião do senhor, o caminho certo é realmente popularizar o ensino superior ou fazer um trabalho de base ali desde o ensino fundamental? O trabalho de base é essencial. Por quê? É essencial, porque é dali que nasce a estrutura para um bom andamento e uma boa formação universitária. E o que falta para essa base ter mais qualidade hoje? Vontade política. A gente vê, candidato, muitos estados quebrados, a gente vê aí muitas prefeituras sem condições alguma de levar a educação adiante por falta de dinheiro. De que forma conseguir reverter isso, já que isso não tem dinheiro em caixa? Os municípios recebem uma linharia da União. Quem arrecada? Os municípios. E, no entanto, eles recebem aquilo que é meramente impossível de colocar em prática, muitas vezes aquilo que o gestor municipal pensa e deseja. Então, para tal, necessita-se que futuramente, no governo futuro, no nosso trabalho, eu como deputado, terei plenas condições e apresentarei projetos dentro desse contexto onde os municípios possam ter mais consideração e respeito recebendo uma verba maior para tal. A gente tem visto aí muitas disputas, muitos duelos de ego dentro da Câmara dos Deputados, aquelas disputas políticas pensando ali em salvar esse ou aquele candidato, pensando nos interesses ali da bancada que aquele candidato representa. Quem está em casa e caso escolha o senhor no momento da urna, qual a garantia que tem que o senhor não vai ser mais um como todos os outros? Eu tenho certeza disso porque eu já priorizo a seriedade, o respeito com o trabalhador, o respeito com os nossos empresários, o respeito com a nação. O senhor tem 20 segundos para as suas considerações finais sobre a sua candidatura. Eu quero apenas que o pessoal, que o nosso eleitor, que a nossa comunidade, a nossa região atribua a mim essa oportunidade e confie plenamente que estarei ali honrando e quero ser cobrado por tudo isso. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Escolhe. Até a próxima. Agradeço. A gente vai para o nosso último intervalo. Na sequência eu trago mais uma entrevista com candidatos a deputado federal aqui da nossa região. Fica por aí que é bem rapidinho. Até já. De volta conosco, Você Escolhe no SBT Interior, terceiro bloco do programa deste sábado, trazendo mais um candidato a deputado federal aqui na região. Aqui no estúdio está o candidato que é com base eleitoral em Aracatuba. Cido Sério, boa noite para você, candidato. Boa noite. O senhor foi prefeito de Aracatuba por dois mandatos e agora está disputando uma vaga então na Câmara dos Deputados. Já foi deputado estadual e agora deputado federal. Por qual motivo não disputar mais uma vez a cadeira na Lespe e sim na Câmara dos Deputados? Olha, eu decidi pela Câmara Federal porque a nossa cidade, a nossa região precisa de um deputado federal que tem uma presença firme em Brasília e que possa disputar no orçamento da União mais e melhores recursos para a nossa região, para a nossa cidade. Que possa compor projetos estruturantes para a nossa cidade e para a nossa região. E isso não é... a base disso não é emenda, né? Você tem que ter projeto para disputar esses recursos no orçamento geral da União. E eu pretendo ser um deputado que vai fazer isso. Que tipo de projeto, por exemplo, poderia ser feito? Ah, esse é o projeto... porque um deputado tem 15 milhões de emendas. Eu posso dar um exemplo de Aracatuba. Nós tivemos um projeto grandioso que é a retirada dos trilhos. Você não faria isso como emenda parlamentar, tá certo? É coisa que depende de recursos grandiosos. Então, todo município tem uma demanda importante que não... acaba não ocorrendo. O que é necessário? É necessário você ter projeto. Eu tenho equipe que trabalhou comigo na prefeitura, que vai me ajudar a ajudar os pequenos e médios municípios da nossa região e do nosso estado. Para ter projetos adequados, para apresentar esses projetos ao orçamento e aí lutar para que eles sejam implementados nas cidades. O senhor está num partido, que é o PRB, que tem como puxador de votos o Celso Russomano, apresentador de televisão e também deputado. De que forma isso acaba sendo útil para a eleição do senhor, para uma eventual eleição? Ou de que forma isso pode atrapalhar a candidatura do senhor aqui na região? Não, isso só ajuda. Você veja, para eleger um deputado, você precisa de uma base de 100, 110 mil eleitores. Menos no PRB. O PRB vai eleger com 30, 35 mil. Por quê? Porque o Celso Russomano costuma ter uma votação muito grandiosa, ou seja, um milhão, um milhão e meio de votos. E isso faz com que parte dos deputados não precisam atingir o quociente eleitoral. O quociente eleitoral, estou falando, vai ficar em torno de 29, 290, 300 mil votos. Ok? Cada partido teria que fazer isso para eleger um. Então, o Celso Russomano faz 3, 4, 5. Por isso, você acaba sendo levado para Brasília com uma votação menor que a de outros partidos. Nós estamos acreditando que com base em 29, 30, 35 mil eleitores. A matemática foi fator determinante para a escolha do PRB quando o senhor deixou o PT? Não, foi de verdade, foi um anjo do senhor que me procurou. Ele falou, vem, prefeito. Eu estava em São Paulo conversando com um amigo, em frente, perto da Câmara Municipal, na padaria que tem perto da Câmara Municipal de São Paulo. E um amigo que eu não vi há muito tempo chegou e falou, prefeito, venha para o PRB conosco. Nós queremos o senhor no PRB. E a oportunidade era muito boa. Eu não estava pensando nisso. Eu liguei para a nossa presidenta aqui em Aracatuba, que é a Marlene Mira. Ela falou com o presidente estatual e eu estou no PRB, se Deus quiser, para ser deputado pelo PRB, mas pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso estado. A aprovação do senhor enquanto prefeito de Aracatuba, sempre claro, como em qualquer situação, tem opositores e apoiadores. De que forma os seus opositores podem acreditar que, na verdade, agora, enquanto deputado, o senhor vai pensar pela região como um todo e pode ser uma boa escolha de voto? Ah, olha, eu sou o prefeito que mais fiz obras nessa cidade. Você sabe, a Bunga, a RG, a Zavão, o Mufato, o Shopping Praça Nova, o Toninho. A gente conseguiu trazer um mundaréu de empregos, o Grupo Destro, enfim, um monte de gente veio para cá no nosso período. Eu sou o prefeito que mais fiz casas, ou seja, que mais articulei para que viesse casas do Minha Casa Minha Vida. Eu, em oito anos, fiz sete escolas, entreguei sete novas escolas, seis novas UBS. Ou seja, eu penso que isso é um legado positivo, abrir novas avenidas, ok? Então, claro, todo mundo tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam. E a política é própria disso. Não existe política sem polêmica. Política é um centro de contraditório, de disputa de ideias. E quando se disputa ideias, do ponto de vista de mostrar ideias que têm força e realizações, o nosso mandato tem condição de fazê-lo. Nós podemos mostrar essa escola, essa UBS, essa UPA, essa empresa veio para cá no período em que eu governava a cidade. Então, eu penso que isso é positivo. Candidato, possivelmente um dos assuntos que deve entrar em pauta para a próxima legislatura é a questão da reforma da Previdência Social ou de uma reforma tributária. Enfim, como o senhor deve se posicionar a essas reformas bastante polêmicas que sempre geram muita discussão? Não, a reforma tributária não é polêmica. O que você não consegue é ter um ajuste entre estados. Eu fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos exatamente para a reforma tributária. E todo mundo é a favor da reforma tributária. Todo mundo é a favor de que nós consigamos encontrar um modelo... É, você quer falar, a dificuldade é encontrar um modelo que agrega a todos. É, que agrega a todos. Agora, nós pagamos, nós não pagamos muito imposto, nós pagamos imposto de maneira deslocada. É muito tributo, é muita siglazinha, ok? Então, precisa se organizar isso. No caso da reforma da Previdência, esse é um debate mais complexo, que nós precisamos ouvir tanto os trabalhadores e saber quais as mudanças são possíveis e necessárias. Porque muitas vezes se apresentam números e dados que precisam serem melhor apurados. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, candidato. Eu é que agradeço. Tudo de bom. Até a próxima. O Você Escolha desse sábado fica por aqui. Na sequência tem as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma boa noite para você, valeu pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho